Na semana passada, boa parte do mapa de Goiás estava na cor laranja. Nesta semana, a cor predominante já é o vermelho. A piora foi sentida na taxa de internação dos hospitais. Os leitos de UTI para a Covid-19 na rede pública de saúde estão com mais de 80% de ocupação. Desde março deste ano, quando a rede quase chegou ao colapso, com 97% de ocupação, o número de internações vinha caindo. Mais de duas semanas para cá, se observou um discreto aumento novamente na curva. O relaxamento com as medidas de segurança contribui, a baixa procura pela segunda dose, mas também o fato de que agora, com mais pessoas jovens internadas, os leitos ficam mais tempo ocupados. A grande questão envolvida é que são pessoas que têm, como a gente chama muito em saúde, que a reserva corporal, ou seja, o corpo está preparado para resistir mais com relação a essas questões todas. Então, essas pessoas, elas tendem a ficar um tempo maior em UTI, e que parece também ser uma das questões que explica essa manutenção das taxas mais altas. O superintendente de Atenção Integral à Saúde garante que não houve redução de leitos no Estado. Ao contrário, a gente teve até um incremento de 15 leitos no Hospital Regional de Lusiana, um hospital estadual. Então, do ponto de vista de leitos da Secretaria Estadual de Saúde, a gente não teve redução e tivemos, sim, até um incremento de 15 leitos. Um novo motivo de preocupação é a variante Delta. Ela é mais transmissível e está mudando o panorama da pandemia em todo o mundo. Mesmo em países com altos índices de vacinação, o número de infectados não para de subir. No Brasil, já são 200 casos. Além da testagem ampliada, nós já estamos realizando também sequenciamentos genéticos. Então, essa semana mesmo, já encaminhamos 50 amostras para sequenciamento genético, justamente para tentar identificar se existe uma cepa variante circulando ou se trata realmente mesmo de disseminação comunitária das cepas comuns já identificadas. Só a vacinação pode barrar a circulação do vírus. Mas quando 70, 80% da população tiver recebido as duas doses, o índice aqui ainda é bem abaixo disso, menos de 20%. O que podemos fazer por enquanto é manter os cuidados. Ainda não é tempo de relaxar. O que a gente vê, infelizmente, principalmente em situações de lazer, é realmente uma banalização das medidas de biossegurança. As pessoas acabam se aglomerando, não usam máscara, não mantém o distanciamento físico. Isso, nesse momento, pode ser, sim, um fator de muita preocupação por causa da introdução dessa nova variante no estado de Goiás.